Música Conselho-Ministro aprova o projeto proposto da resolução Conabá-Ratificação Protocolo-Adesão da Organização Mundial-Comércio De Rússia reunião Conselho-Ministro Ter Sané Governo aprova o projeto proposto da resolução para o Parlamento Nacional NB apresenta a Rússia vice-primeiro-ministro Ministro-Coordenador Assuntos Econômicos no Ministro Turismo no Ambiente Francisco Calboa de Laí Conabá-Ratificação Protocolo-Adesão da Organização Mundial-Comércio Conselho-Ministro Sobre ter adesão para a OMK Com o WTO Mas tem o protocolo WTO Então o Parlamento ratifica Depois ratifica Dentro de 30 dias Mas depois Se anuncia formalmente E está Membro-Plano E a Lourão Hanê Samoz Primeiro-Ministro Cairala Xanana Guzmão Alá o encontro O Presidente do Parlamento Nacional Maria Fernanda Lai O de coalir Conabá-Cordenação Serviço Entre órgão executivo No Legislativo E o Lio Conabá-Ratificação Na Acordo Adesão Timor-Leste Boa Organização Mundial-Comércio E a Lourão Nulo Resinem Fulano Fevereiro Tinanê Timor-Leste Oficialmente Saiu na membro Organização Mundial-Comércio Badala Atucida Nenulo Resinem E a Abu Dhabi Emirados Árabes Unidos Maibê Atucida Membro Pleno Boa Organização Refere Precisa reta Ratificação No seu Parlamento Nacional Organização Mundial-Comércio Hari e a Lourão Ida Fulanzaneiro Tinanê Reunida Atucida Cianulo Resinem Lima O de assouro Regra Comércio Entre a Nação Síria Nível Global Cabesse Nível Global No da União Organização Refere E a Membro Atucida Nenulo Resinem Santina de Jesus Marito da Costa Giamen